Olha lá, vou responder. Você está fazendo mecânico? Amanhã tem aula, hein, galera? Está avisado. Boa tarde, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos à décima semana da Geologia. Meu nome é Ana Paula, eu sou consultora de projetos da Minas Júnior e também integrante do CPGEL. Agora a gente vai assistir a palestra do professor Fabrício Cachito, James Ratton e Sublime Geológico. Vou falar mais para vocês sobre o nosso professor. Ele é professor adjunto do Departamento de Geologia do IGC e pesquisador do Centro de Pesquisa Manoel Teixeira da Costa, aqui também do IGC. Ele é geólogo, mestre e doutor em Geologia Regional pela UFMG com estágios em pesquisa em Geologia Isotópica e Geocronologia no Canadá. Sua principal área de pesquisa é a aplicação da Geoquímica e da Geologia Isotópica na resolução de problemas de ordem geotectônica, paleogeográfica, geocronológica e de evolução crustal. Trabalha com mapeamento geológico, principalmente na região do Crátum, São Francisco, e suas faixas de dobramentos marginais. Seja bem-vindo, pessoal. Obrigada, Ana Paula. Vou clicar aqui. Bom, está funcionando aqui? Dá para ouvir? Não? Não? Abaixo? Madonna aqui agora. Oi, oi, oi. Aí, oi, oi. Bom, então, pessoal, o negócio é o seguinte, né? Além de eu ser professor aqui no departamento de Geologia, há dois anos que eu sou aluno lá na filosofia aqui na FAPFIS também. E esse negócio aqui surgiu de uma... de um trabalho, na verdade, que eu fiz para disciplina de... só de filosofia moderna. Né? Que o período que está ali entre mais ou menos 1600 até o fim do século XIX, onde a gente tem um desenvolvimento muito grande das ciências e também da filosofia, das artes. Vamos ver isso aí um pouco. E como eu ia estar em campo e ia perder as provas, o cara falou que eu podia fazer um trabalho. E eu falei, sobre o quê? Ele falou, você pode falar qualquer coisa que esteja mais ou menos no século de 1700. Eu falei, então eu vou falar sobre Geologia. Vou falar sobre James Hutton, que é o cara que... um dos caras que desenvolveram bem a teoria da Terra, né? E aí o cara empolgou e começou a me explicar ensinar tectônica de plaques. Eu não entendi até ontem como é que funcionava um continente que podia se mover no outro. Aí eu descobri que tinha uma cadeia mesoceânica. Eu ganhei uma aula de tectônica de plaques lá bacana. Mas aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho, achei legal, porque a gente tem aqui uma conjunção de um negócio muito legal. E a época que o James Hutton, que é esse camarada aqui, olhando para a famosa discordância dele, todo mundo já viu essa fotinha aí, né? Isso aí está mais ou menos no entroncamento de duas correntes de pensamento. Se chama, às vezes, isso de espírito do tempo, né? Os zeitgeists aí, que é... um deles é a corrente do iluminismo. Uma corrente que acreditava que o homem agora tinha desenvolvido a razão, a ciência, e ia conseguir resolver todos os problemas com isso. E a outra corrente é o movimento romântico, que vai contra isso aí, né? Já vai que... não é com razão que você vai resolver os problemas, mas com a emoção, com os sentimentos humanos. Então, eu tento passar um pouquinho para vocês, então, na verdade, falar de muita coisa aqui, e às vezes umas coisas relacionadas, outras nem tanto, mas, no fim, como o Fábio falou aí, a gente acha que não, mas está tudo meio que relacionado, né? A gente que tem essa mania da faca analítica, de querer cortar tudo até os menores pedacinhos, sei lá, o átomo na química, a célula, a biologia, ou o mineral na geologia, e a gente acha que a gente cortando tudo em pedacinho cada vez menor, que a gente vai entender melhor, né? Depois eu explico o que são essas coisas aí. Aqui é o frontispício da enciclopédia, da enciclopédia lá do... da Lembé e de Derô, né? Que é um marco do iluminismo. E isso aqui é uma das primeiras pinturas românticas, que é do Friedrich Kaspar. Vamos ver qual é o significado dessas coisas aí. aqui, setinha, pra baixo, pra cima. Pra onde que eu tenho que apontar? Ah, passou. Ah, então, eu coloquei essa pergunta aí, qual é a idade da Terra? Na verdade, vocês vão ver quem já fez geoclonologia comigo, alguns slides são reaproveitados, né? E aqui tem uma coisa legal, eu tenho que apontar pra cá. Trim vermelho, ah, beleza. Então, vamos... Vai ter muita citação aqui, vamos ler esse negócio. A distribuição da Terra e do Mar em regiões particulares não dura todo o tempo. Aquelas partes que eram terra se tornam mar, de novo, onde era mar se torna terra. E eu tenho razão pra pensar que essas mudanças ocorrem de acordo com o sistema, né? Como o tempo nunca falha, o universo é eterno, nem o Tanaiz, nem o Nilo, isso são nomes de rios, tá? Podem ter fluído pra sempre. Os lugares onde eles eram, onde eles nascem agora eram antissecos, tem um limite para as operações, nenhum limite pro tempo. Isso também pra todos os outros rios, nascem e morrem. O mar também torna algumas terras desertas enquanto invade outras. Então, a Terra nem sempre é mar, nem sempre é continente em todo lado, mas tá tudo mudando o tempo todo. E quem foi que falou isso aí? James Rota, né? Joana, por favor. Ó. Ó lá. Meu amiguinho, Aristóteles. Isso aí é lá da... Grécia Antiga, tá? Isso aí é bem antes de Cristo, bem antes de Ruto, Estêndo, toda essa turma. Você vê que esses camaradas que têm um poder de síntese maior, assim, né? A descrição deles é sempre muito boa, né? Eles se preocupam muito em descrever o que eles veem. As interpretações vêm depois como bônus, né? Ele desenvolveu essa ideia toda aí, principalmente nesse livro que chama Meteórica, Meteórica, mas o seu livro A Física, né? Ele diz que vem a ideia dele que o universo e a Terra são eternos, tá? Não tem nem começo, nem fim. No vestígio of the beginning. E a gente vai ver que isso é em volta muitas vezes na história da ciência. Mas aí já no... Ali nos romanos, né? Império Romano, você já tinha outras ideias. Você já tinha uma ideia não de templo cíclico como o Aristóteles falava, né? Porque uma Terra sem começo nem fim ela tem que ser uma Terra cíclica, né? Tem que ter um eterno retorno. Então, se você imagina um negócio infinito, o difícil não é que esse momento que a gente está vivendo aqui agora não se repita com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, né? O impossível é ele não se repetir, porque você tem infinito para trás e para frente, né? Mas já tinha essa outra ideia de um tempo linear, um tempo com progresso, com começo, meio e fim. E isso aí foi muito defendido por um camarada chamado Epicuro e pelos seus amiguinhos, principalmente esse poeta Luiz Néstor, um poeta romano muito famoso, muito bacana, né? Que acreditava que a Terra era recente, ela não era infinita, porque ele não conhecia nenhum registro da guerra de Troia, que aconteceu entre 1300 e 1200 antes de Cristo. Mais ou menos na mesma época do Êxodo. Para quem gosta da Bíblia aí. Esse cara tinha umas coisas muito interessantes, tem um poema dele que chama De Heron Natura, sobre a natureza das coisas. E nesse poema ele fala algumas coisas como que a luz é feita de pequenas partículas. Outra coisa que ele fala interessante é que doenças são causadas por criaturas microscópicas. Isso aí é 99 a.C. Quem conhece o Cresce sabe que o negócio é bacana. Bom, essa história aí, Aristóteles, o Cresce, um achando que o tempo é cíclico, o outro linear. Tem um livro do Stephen Jay Gould, que é um paleontólogo muito famoso, né? Esse livro, se você for comprar, é caro pra caramba, mas tem em qualquer biblioteca dessas universidades nossas. Tem uma seta do tempo, ciclo do tempo. Já ouviu falar disso já? Ele compara toda a história da ciência aí, como é que está sempre voltando a metáfora ou de um tempo cíclico, né? Ou de um tempo linear, um tempo com progresso. Isso que é a seta e o ciclo. E isso aí é uma coisa muito interessante pra gente, se a gente pensar que isso afeta muito o jeito que a gente vive, tá? Até as civilizações mais antigas, esses sumérios, até um pouco os gregos também, né? Eles tinham que se preocupar muito com o ciclo do tempo, porque eles tinham que saber quando plantar, quando colher, né? Quando que ia estar bom a colheita, né? Faziam lá as festas pros deuses deles pra poder ter tudo certinho, no tempo certo. Então, era uma preocupação ano a ano, né? E depois disso, quando vem, depois do ministro, principalmente, né? A gente começa a ter uma preocupação um pouco diferente que se reflete, por exemplo, na religião, né? No progresso. Então, agora a gente já tem uma preocupação com o tempo linear, né? A gente tem um tempo de vida onde a gente tem que progredir, né? Você sai da escola, você tem que ter uma uma profissão, um emprego, e aí você tem que estar contribuindo com o progresso da sociedade, né? Então, essa é uma noção de tempo linear que a gente tem hoje que não existia, talvez, nessas civilizações antigas que a preocupação maior era manter rodando ali, né? Isso aqui é um negócio muito bacana, essa teoria sagrada da Terra, Teluris, teoria sacra de Thomas Bourne, 1681, isso é uma teoria da Terra em base religiosa, tá? Esfrei antes do Hutton. E isso aqui foi, tomou porrada de tudo que é cientista depois, o que era feito em base religiosa, né? Mas o Stephen Jay Gold, ele fala desse frontispiece, ele fala um negócio muito bacana, né? Ele tá mostrando aqui Deus com um pé no Gênesis e um pé no Apocalipse, tá? Então, ele tá criando o universo, né? O universo tá vazio, ele enche de água, no terceiro dia, lá, não sei direto qual dia que foi, depois isso acaba em fogo no final, até que acaba tudo, né? Então, falava assim, ah, essa é a noção aí dos religiosos, a noção que, né, tem um começo, um meio-fim, mas o que o Stephen Jay Gold fala de legal é que, pra ele não, pra ele o Bono a gente tá mostrando, além do tempo linear, um tempo cíclico também, né? Porque Jesus, oh Deus, aqui tá com um pé de um lado e um pé do outro, né? Tudo acaba, começa e termina nele, começa de novo, de novo, de novo, de novo. Esse frontispício aí, que é aquela primeira página do livro, ele engloba essas duas noções, tá? Isso tudo é pra gente saber, quando chegar no Hutton lá, como é que era o pensamento dessas coisas, né? Porque ele tem uma noção muito forte de tempo cíclico dele. Bom, então, durante a Idade Média e o Renascimento, a tentativa estimativa da Idade da Terra vai basear no texto religioso. Todo mundo já ouviu falar disso aí, né? Martinho Lutero fez isso, os rabinos fizeram isso, outros religiosos, todos apresentaram estimativa da Idade da Terra, contando as gerações, né? Na Bíblia ou no Corão, ou onde quer que seja, né? A mais famosa foi desse camarada aqui, né? O Asser Bipocha, que ele contou lá, Adão, como é que é? Abrão, que é filho de Jacob, não sei muito bem qual o nome dos camaradas aí, mas chegou no começo do mundo, em 26 de outubro de 2004, de uma terra com mais ou menos 100 mil anos de idade, né? O negócio era bem preciso. Bom, bom, então a gente teve aquela civilização grega, que depois o Império Romano veio e tomou tudo, mas o Império Romano era uma coisa interessante, que eles deixavam os povos manter a sua cultura, né? Só dominavam economicamente, então os deuses gregos todos viraram deuses romanos, assim como o deus de Israel virou o deus do Vaticano hoje, né? Então os caras mantiveram isso aí. Mas depois você cai na Idade Média, se diz Idade das Trevas, quem estuda a cultura medieval não gosta muito disso. E isso aí vai se arrastar por algumas idades que as coisas são baseadas na escolástica, são interpretações religiosas. Até você chegar numa coisa muito interessante. Isso aqui não foi a única razão, não, mas eu gosto de apontar isso para a gente ver como é que, desde que se tem, que um cara pegou um pedaço de prata e falou isso aqui vale alguma coisa, como troca, né? que a economia manda na história social nossa, tá? Então, o que a gente tem aqui são as rotas que foram abertas pelo Marco Polo. Tem que falar do Marco Polo, né? Em 1300, mais ou menos, ali. Ele abriu um monte de rota comercial saindo de Veneza e indo até na China, passando aqui pelos Kubai Klan da vida lá, né? Cadê o Kubai Klan? Está aí? O menino nosso que parece o Kubai Klan. E é isso aqui, que movimentou um comércio gigante aqui, mercantilista, né? Entre a Europa e esses lugares que se chamavam das Índias, onde estavam os temperos, né? Os caras gostavam tanto de temperos que eles matavam por isso aí para chegar lá do outro lado. E o problema foi o seguinte, quando foi em 1453, começou a crescer uma outra galera aqui do lado de cá, né? Que era o Império Otomano, o Islã, né? Maomé deu seu grito lá e falou, agora a gente vai tomar conta aqui também. E eles tomaram em 1453 uma cidadezinha que está aqui que se chama Constantinopla. Constantinopla por causa do imperador Constantino. Isso aqui era Império Romano, esse negócio, Império Romano do Oriente, né? Mas a partir do momento que os turcos, os otomanos tomaram essa cidade, fechou a rota de comércio, tá? Os venezianos, os florentinos aqui não conseguiam mais fazer comércio com a Ásia. Primeira coisa que eles tiveram que fazer, qual foi a primeira consequência disso aqui? A gente, né? A gente, porque aí os caras tinham dinheiro pra caramba, que é agora, os florentinos, os venezianos e tal, e eles não tinham onde pôr, né? E eles precisavam de rotas novas, então começaram a investir, Cristóvão Colombo, esses camaradas. Começaram também a pagar para os caras fazerem arte. Tinha dinheiro pra caramba, sobrando. Então aí começaram a financiar Leonardo da Vinci, financiar o Nicolau Steno, começaram a financiar o caras, né? Então isso aqui foi um evento econômico, político-econômico, que mudou tudo o que veio depois aí, tá? Não foi a única razão, não, mas depois disso aí a gente tem o quê, né? Mudanças radicais. Nas artes e culturas, que a gente chama de renascimento, no começo, o advento do capitalismo pesado, aí já estava substituindo o feudalismo um pouco. Revolução científica, precisa conhecer, né? Como é que vai lançar navio no mar sem saber como é que ele funciona, né? Advento da imprensa, isso aqui foi muito importante para difundir as ideias, né? Reforma protestante na religião, o iluminismo, a filosofia, aí vem ideias políticas, de direito, etc. Tudo muda depois disso aí, né? O renascimento, em grande parte, é uma redescoberta da filosofia antiga. Isso aí chegou de novo para a Europa através do contato com o Islã. Isso é engraçado, né? A gente estava morto lá na Europa, foi parar lá na Biblioteca de Alexandria, e são os sábios do Islã que trouxeram isso para a Europa de volta. Você já viu aquele filme, aquele livro, O Físico? Na verdade é o médico, né? A The Physician. Aquele cara existiu mesmo, a Vicena, tá? Ele foi um médico muito famoso lá. A filosofia se desenvolveu bastante lá na Serra do Islã. E aí voltou aqui então o Leonardo da Vinci com seus estudos do ser humano, de vários pontos, né? O Michelangelo aqui com o seu Davi, Botticelli. Teve uma explosão aí nas artes. Primeiro porque os caras não tinham onde gastar dinheiro. Eles estavam financiando essas coisas, né? Os mecenas. Aí surgiram os tal dos mecenas. Principalmente a família muito famosa que é a família de Médici. Esses caras aí foram os caras que criaram banco, como a gente conhece hoje. Então só pra vocês verem que os caras tinham muita bala na agulha, né? Estão mandando no mundo até hoje. Isso aqui é demais, né? Rafael, que é uma das tartarugas ninja lá. Rafael de Sanzi. Eu penso que o Renascimento você só sabe mais das tartarugas ninja, né? Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, Donatello, né? Esse afresco é demais. Isso aqui tá lá no Vaticano, tá? Tá numa capelinha lá no Vaticano. Ele chamou isso de Escola de Atenas. E aqui, ó, no centro, isso aqui é como se fosse uma escola de filosofia e tal, né? No centro aqui tá Platão e Aristóteles. Tá? Discutindo. Só que ao redor aqui tem filósofo de tudo que é época, que ele desenhou. Aqui, por exemplo, tá o Averrois, se não me engano. Isso é o Averrois ou a Vicente? Você sabe, Bairro? É um dos dois, tá aqui. É um filósofo famoso árabe, né? Tem o Eras de Roterdanta aí no meio. Aqui tá o Diógenes de Sino, que é o cara que morava num barril e ficava chapando melão, né? Porque ele foi a... O Chávez, isso. Ele é a inspiração pro Chávez. Ele morava num barril, né? Então, isso aqui é o Rafael buscando lá toda a cultura grega, toda a cultura dos antigos e colocando... Olha, isso aqui ficou 1.500 anos perdido, gente. Olha só o que a gente perdeu e tal. E avivar esse olhar pro ser humano, não mais olhar pro o que vai vir depois, né? Vocês não precisam viver com medo mais. Depois nós vamos dar um zoom aqui, porque é legal. Ele usou a figura do Leonardo da Vinci como base do Platão, né? Algumas figuras aqui são baseadas em figuras reais. É um negócio cheio de simbolismo, essas coisas, né? E aí veio o iluminismo. Esse camarada aqui, baixinho, invocado lá, talvez foi um dos caras mais pesados aí das ideias. O Kant falava isso aqui, né? O iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente de outra pessoa mandar. E você é culpado da própria tutelagem quando essa resulta não de uma deficiência do seu entendimento, mas da falta de coragem de você usar esse entendimento. Isso aqui a gente pode traduzir por uma coisa que eu acho que todo mundo deveria levar, só da universidade como da vida, que é se apropriar do conhecimento, tá? Então, assim, muitas vezes a gente senta a bunda na cadeira aí e fica ouvindo o cara falando, né? Mas a coisa é muito mais do que decorar a lição, né? Você tem que se apropriar realmente do conhecimento, falar eu sou o cara que estou fazendo isso aqui agora, biologia, ou o que é que você queira fazer, né? E ele fala isso, sapere alde, sapere alde quer dizer ouse saber, tá? Ouse fazer uso da própria razão. Esse é o lema do iluminismo, que deu na enciclopédia de D'Alembert e de Derô. Tem um livrinho do Woody Allen que ele fala que... Ele faz tipo uma enciclopédiazinha também. Aí no meio ele põe lá, D'Alembert, sempre vem acompanhado de D'Alembert. D'Alembert, sempre vem acompanhado de D'Alembert. Só isso que tem, né? No vermelho. Mas aqui tem um simbolismo pesado isso aqui também, pra gente que pode ter aqui no meio o conhecimento, essa moça aqui com o véu o conhecimento, e aqui a razão e a filosofia tirando a roupa do conhecimento. Tá? Puxando, quer dizer assim, o homem vai conseguir vencer nessa vida através da razão. A ideia do iluminismo era essa. Tá? Isso culminou na revolução científica, né? Aqui tem uns camaradas famosinhos, Galileu, Leibniz e o Isaac Newton. O pirucona do Leibniz era mais legal. E nesse momento a ciência vai desatralar da filosofia, né? Vai procurar explicar fenômenos naturais através de hipóteses e teorias. Vai surgir a ciência como a gente conhece hoje. E não só na chutação, vamos dizer assim, como era antes, né? A ideia principal é que a natureza pode ser compreendida através de leis racionais. Você pode matematizar a natureza, tá? Essa era a ideia que muitas pessoas tentam ainda fazer hoje em dia, né? E aí nesse contexto aí, em 1666, um ano cabalístico aqui, né? Pro Nicolau Steno. O Nicolau Steno, ele era um cara que ele era pago pelo Fernando II de Médici, que era um dos Médici, que era um dos mafiosos lá de Florença. É um cientista da corte. O cara, né? O cara não tem dinheiro pra pôr em qualquer lugar, paga um cientista pra ficar lá fazendo as coisas pra ele. E um dia levaram a cabeça de tubarão pro Fernando II. Imagina o que era isso, né? Qualquer coisa, os caras achavam que era presente pro rei. Deram a cabeça de tubarão de presente pra ele, o Nicolau Steno viu e dissecou a cabeça de tubarão. E no meio da cabeça de tubarão, ele começou a arrancar essas coisas aqui, que são os dentes do tubarão, né? Só que uma coisa que ele viu é que isso parecia muito com umas coisas que encontravam dentro das rochas, que as pessoas chamavam de glossopetrai, ou pedras limba. Não estou falando isso mesmo, glossopetrai. E aí a curiosidade, né? Tá aqui uns desenhos das glossopetrai, isso eram coisas que se achavam dentro das rochas e ninguém sabia explicar. E o Steno falou que... Bom, os outros caras falaram que Plínio Velho é um cara velho do século I, né? Falava que essas pedras haviam caído do céu ou da lua, né? E o interessante é que eram noites de lua, noites de lua cheias, né, Lutz? Noites de lua claras, só essas noites caía isso no céu. E já outras pessoas achavam que os fósseis cresciam nas rochas, tá? O Atanásio Skicha, que é um cara contemporâneo do Steno, achava que tinha uma virtude lapidificante, quer dizer que as rochas geravam vida. Isso pervadia o geocólogo. Hoje a gente olha assim, pá, essa besteira, né? Mas imagina os caras sem advento, nem microscópio, não tinha. Que dirá a tectônica de placa? Mas o Steno ficou curioso com isso, e ele interpretou corretamente. Isso parece dente de tubarão, que é dente de tubarão, né? Tubarão que já morreu, foi levado pela enxurrada, e agora aquela rocha lá do que era o sedimento de fundo de rio virou uma rocha e está preservado lá dentro. Então, esse aqui é o livro que ele escreveu para o Ferdinando II. Até a modernidade, os caras ainda dedicavam o livro para o rei. Algumas publicações até hoje estão dedicadas para políticas, né? Reladamente. Mas até essa época aqui era descaradamente, né? Ele chamou isso de de sólido, intra-sólido, natural, intercontento, dissertações prodromos. Às vezes a gente abrevia isso para prodromos, mais fácil, mas é algo como uma introdução e dissertação de um sólido dentro de outro sólido. Como é que uma coisa pode estar dentro de outra na natureza? Tá? E ele ficou fascinado com isso, como é que um corpo sólido pode correr dentro de outro, as relações de corte sobre a posição dos corpos. e isso que levou ele aos conceitos da estratigrafia. Ele começou a notar que camadas tinham fósseis diferentes entre si. Depois veio o Robert Hooke, que é um cientista famoso e todo mundo conhece que se tiver que fazer fundamento de mecânica, sós e fluides, ondulatório, é o cara da elástica lá, né? E ele falou que esse registro fóssil aí, para viver e morrer esses bichos aí que estão aí, tem que ter passado muito mais tempo do que 6 mil anos, né? É o que falava os rabinos, ele falou que o tempo era anterior até mesmo as pirâmides, que é uma coisa interessante, né? Às vezes ele estava achando que as pirâmides vieram de ET, alguma coisa assim, não sei. Umas coisas bacanas dele. E aí que vai entrar esse sendo James Hutton, né? Que ele era, ele era médico, na verdade, né? A formação dele é de médico, mas ele ganhou muito dinheiro com química e um grande, o grande avanço dele foi reconhecer a importância das discordâncias, né? Estratigrafo, todo mundo sabe dessa historinha aí. E aí ele levou o amigo dele, o John Playfair, que a gente vai ver aí que, na verdade, ele é meio que um tradutor do Hutton, do inglês para o inglês, porque ninguém entendia muito bem o que o Hutton falava. Então o Playfair traduzia poeticamente e ele falou isso aí, né? Que quando o Hutton levou ele lá em Sicar Point, que tem essa discordância famosa, né? Foi o que a mente dele ficou rodopiante quando ele olhou tão fundo no abismo do tempo. Tá? Então é um jeito poético de falar aí o que ele estava vendo. E aqui, isso aqui, na verdade, o Hutton publicou isso três vezes, isso aqui foi na segunda vez. A primeira foi só um resumo, a segunda foi na revista da Sociedade Edimburgo e a terceira é o livro Teoria da Terra. São as palavras finais dele, tá? Vamos ler tudo, não, mas ele está falando que chegou no fim do... Ah, né? E satisfatoriamente ele fala que a empresa indica que não tem prestígio de começo, né? Então essas palavras estão lá na... São as últimas da teoria da Terra dele, tá? Aqui tem a... a referência bibliográfica nas normas da BNT, pra... procurar. Então o James Hutton aí, ele era filho do tesoureiro, não comerciante na Sociedade de Edimburgo, ele gostava muito de química e matemática, e aos 14 anos, isso é uma loucura, né? A gente vê... O cara estava muito cedo na universidade, né? Os 14 anos estavam jogando bola na rua ainda, o cara estava lá na Universidade de Edimburgo estudando latim e grego. Pensa bem, né? Aprendiz advogado, mas não gostou muito, não. Então aos 18 anos ele vira aprendiz de médico e vai ter aula de medicina tanto em Edimburgo quanto em Paris. em Leiden, na Holanda, ele faz o doutorado dele, o doutorado dele é sobre a circulação sanguínea do corpo humano. Isso aqui é muito interessante, uma influência muito grande na ideia dele sobre a Terra depois, né? Como um sistema, sistema circulatório. Depois ele volta a Londres, Edimburgo, e ele vira um químico muito bem sucedido, ele produz sal amoníaco, o que a gente chama é isso, né? A partir de fuligem, isso aí vende para fertilizante era uma terra de fazendeiro, tá? Os caras ficavam tomando seu uísque lá e cuidando da sua ovelhinha, né? Então ele ficou muito rico com isso aí, tá? E herdou algumas fazendas do seu pai, comprou outras, então o cara já estava bem de vida, ele não precisava preocupar muito com outras coisas, né? Essa época dele de fazendeiro é que vai influenciar bastante as suas ideias que vão vir depois, tá? Quando o cara desenvolve isso aqui, ele não estava preocupado em ganhar a vida mais, não. Ele ficava lá na fazendinha dele cavando esses sucos aí, ó. Só que no lugar lá na terra dele chovia muito. Então ele cavava o suco, vinha a chuva, levava tudo embora. Então ele tinha que ficar cavando isso para não alagar a fazenda dele, né? O que o servo foi esse poder da água como agente erosivo. Então isso aí já começou a dar uma ideia para ele do poder destruidor aí dos agentes de tempérigos. Ele observou isso e ele ficava assim, pô, esse negócio fica só levando terra para o mar, terra pro mar, terra pro mar, uma hora o que vai ter que acontecer? Vai acabar tudo, vai acabar a terra, né? Então a ideia dele era, tem que ter alguma coisa pra trazer isso de volta. Porque senão acaba, certo? Pelas teorias da época, não dava pra explicar. Vou ver esse passo aqui. Aí ele escreve uma carta em 1753, ele fala que se tornou, gosta muito de ficar estudando as superfícies da Terra e qualquer buraco, ou vala, o rio que ele encontra, ele vai estudando, né? Fica lá deitado no barranco. E o João Pleyfé descreve como é que ele estava vivendo isso aí, ó. Reparou que uma grande proporção das rochas são compostas de materiais que vieram da destruição de outros materiais, tá? Tanto vegetais quanto... Tudo isso parece muito óbvio pra gente, né? Não era tanto assim. E em 1760, ele começa forte e resolve partir pra um trabalho de campo pelo norte da Escócia com o George Maxwell Clerk, que foi avô aí do James Clerk Maxwell, que vocês têm que estudar lá na eletromagnetismo, né? Cara, eram tudo da mesma turminha. Era essa turminha da pesada aí, em Edimburgo, em 60, 70, 80. Era uma turminha pesada, que eles chamavam cada turminha do iluminismo escocês. Então, aqui tem um... Esse camarada aqui, José Black, que foi o cara que descobriu dióxido de carbono. Puto, eles fundavam um clubinho, um botequinho que chamava Oyster Club. Exatamente. Os caras se encontravam lá pra tomar o seu whisky e trocar ideia. E entre esses caras, quem estava? Estava o Adam Smith, que era o cara da riqueza das nações. que vocês conhecem aí, né? Estava, por exemplo, o James Watt, que inventou o motor a vapor, né? David Hume estava lá. Esse cara aqui tem muita influência em cima do Hulton, tá? E o cara da nota de 100 aqui, o Benjamin Franklin também. Então, era a turminha da pesada que participava desse clubinho aí de intelectuais, né? Como é que as ideias dessa galera toda vão desaguar lá na geologia do Hulton? Principalmente o David Hume, esse gordinho aqui, ó. Tá? Então, esse aí foi um dos maiores exponentes do... Ele era tipo o chefão lá da galera. Muito forte do empirismo das ciências e do conhecimento, né? Com isso aí, o próprio método científico. A gente vai ver o que é isso um pouco. Bom, hoje em dia tem filosofia no segundo grau, né? Na minha época não tinha. Eu acho que o pessoal deve estar acostumado com isso aqui. Tá aqui o Platão, baseado em Leonardo da Vinci, tá? Apontando para o céu. E tá aqui o Aristóteles apontando para a terra. Isso é a parte central lá do... do afresco do Rafael, tá? O que que quer dizer isso aqui? É um simbolismo, né? Quer alguma ideia? Você não vale. Vou ver aqui quem não vale mais. Isso é uma disputa que é tão velha quanto a filosofia, né? A origem do conhecimento humano. O Platão, ele tinha aquele negócio que tudo que a gente sente, vê através dos olhos, do ouvido, do tato, isso são só sombras, né? Como é que eu sei que o verde, para mim, é o mesmo verde para você, ou vermelho? O que a gente vê são sombras, que na verdade você tem formas. E dentro disso, né? Quer dizer, a verdade está na razão, não nos sentidos. Que vocês veem traduzido lá no filme Matrix, né? O filme Matrix é uma releitura do mito da caverna do Platão. E, do outro lado, o Aristóteles não. O Aristóteles era o cara que o Platão fala que o Aristóteles foi o aluno que saiu dando coice. O Aristóteles foi aluno de Platão, né? E ele já saiu da academia falando que o Platão estava errado. Então, o Aristóteles falava que não, que a gente tem que confiar nas coisas que a gente vê aqui na Terra, nos nossos sentidos, né? Tanto que ele foi o grande taxonomista, para usar a palavra do Fábio aí, que dividiu a ciência natural, né? Então, para o Platão, ele defendia que os conhecimentos que a gente adquire são meras sombras de coisas reais. Nossos sentidos podem nos enganar, tá? Enquanto o Aristóteles falava que não, a gente tem que depender inteiramente nos nossos sentidos, tá? Isso é a disputa do empirismo, que é a ideia do Aristóteles, dados em pinto, que são esses dados que vêm através dos sentidos, e o racionalismo, que é a ideia do Platão, né? E aí, vocês conhecem o mito da caverna do Platão? Todo mundo sabe mais ou menos de que se trata? É que fala que a gente, é um bando de bestas que estão olhando para o fundo de uma caverna, e a gente só vê as sombras que estão passando no fundo da caverna, né? Que o mundo de verdade está lá fora. E o filósofo é o cara que tem que entrar lá dentro e arrancar todo mundo lá de dentro e mostrar, ó, o mundo de verdade está aqui fora, né? Só que eu gosto da leitura do Maurício de Sousa, aquela historinha do piteco, vocês já viram isso aqui já? O piteco com a turma na caverna, né? Então, os caras estão lá falando, ó, ah, essa forma é muito feia, fica parado, que a forma do piteco está passando aqui, né? Aí ele vem, o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos olhando a vida. O que mais tem para fazer, né? Aí ele entra na frente e fala, não, não é possível que vocês achem que isso aqui é a vida, né? Vou mostrar para vocês que tem coisa melhor lá fora. Ele leva a turma lá para fora, ah, eu estava falando a verdade, tem vida aqui fora e tal, né? Aí ele fala, ó, perderam um tempão olhando para as projeções, o tempo foi passando, aí ele chega nos dias de hoje, vai entrar lá, o que está acontecendo lá? A turma está olhando para as sombras aqui, né? Ele é uma finetada bonita aqui no final, né? Estamos contemplando o fantástico show da vida. Essa finetadinha aqui foi demais. Então, essa aí é, resumidamente, a teoria da caverna do Platão lá, da egoria da caverna, né? Mas o Aristóteles falava que não, que a gente tem que confiar no que a gente sente mesmo. Não tem outra forma de... de... poder conhecer o mundo e a vida e tal, né? Depois o Kant vai levar isso aqui no extremo, que... se o Nietzsche falou que Deus está morto, a impressão digital na arma é do Kant, né? Você pode confiar nos seus sentidos. E ele foi o grande sistematizador, Aristóteles, né? Dividiu o mundo natural, ele fez toda uma classificação dos seres vivos, tá? Aquele negócio que a gente conhece, classe, filo, ordem, gênero, né? Isso vem desde aqui. Mundo social, ética, poética, tudo isso aí, o Aristóteles pega e divide as menores gavetinhas possíveis, né? Tanto que o Charles Darwin fala isso aí, ó. Linneu e Cuvier são minhas duas divindades, os caras da paleontologia, mas eles não passam de duas crianças diante do velho Aristóteles, foi o cara que realmente dividiu toda a coisa aí. E aí eu começo a ficar muito de um lado para o outro, mas tem umas coisas que a gente não pode se negar, né? Eu começo a falar de Linneu, Cuvier, Aristóteles, tem uma divisão de animais que é fantástica, né? Do mundo animal, divisão em 14 tipos, que está num antigo texto chinês chamado Impor Celestial de Conhecimentos Benévolos. Alguém já ouviu falar disso aqui? A divisão dos tipos de animais, né? A gente tem lá mamífero, é... 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 peixe, anfíbrio, mas a divisão do Impor Celestial, ó, primeiro são os animais pertencentes ao Imperador, depois os animais embalsamados, amestrados, leitões, sereias, mas tem... cães vira-latas. Os que estão incluídos nessa classificação. Os que se agitam feitos loucos, inumeráveis, desenhados com o pincel finíssimo de pelo de camelo, etc. Os que acabaram de quebrar o vaso, o que de longe parecem moscas. Na verdade, isso é uma brincadeira de um cara fantástico, né? Esse é um dos caras mais fantásticos da literatura, o Jorge Luiz Borges. Você conhece esse cara aqui? Quem não conhece, vá conhecer, por favor. Isso está num conto que chama Idioma Analítico de John Wilkins. E ele chega nessa conclusão que é fantástica, não há classificação no universo que não seja arbitrada e conjectural. Acho em cima disso aí. Acho esse negócio aqui. Borges, quem não leu, vá ler. São contozinhos fantásticos. Muito bom. Mas, enfim, voltando ao nosso tema aqui, durante o Renascimento, as ideias do Platão e do Aristóteles voltam para a Europa, e aí vão destacar duas correntes, os empiristas e os racionalistas. O René Descartes, por exemplo, é um racionalista típico. Ele acha que só na razão a gente pode confiar. O que faz é que ele experimenta em que ele não sabe de nada, ele só sabe que ele pensa. Então, se ele pensa, logo existe. Vocês lembram disso? Ele não sabe mais nada além disso. É uma complicação. já há outros como o John Locke já fala do empirismo, que só pode confiar em dados que entram pelos sentidos. Isso é uma disputa velha aí. E o Hume, ele vai vir em cima para ser um dos mais ferrenhos defensores do empirismo. por que eu pus esse nascer do sol, pôr do sol aqui, né? Pergunta do Hume é mais ou menos essa. Como é que eu sei que o sol vai nascer? Ou como é que eu sei que na hora que eu abrir a torneira vai sair água ou não vai sair vinho? Como? Por que você sabe que o sol vai nascer amanhã? Porque nasceu hoje, não é isso? Exatamente isso, né? A ideia dele é a gente tem esse princípio da causalidade que fornece uma base para a resolução de questões que você não consegue saber ou não a verdade e que a gente fundamenta o nosso conhecimento desse princípio de causa e efeito que toda causa vai ter um efeito ligado a ela. Isso chama inferência indutiva, tá? Inferência indutiva, em outras palavras, é isso aí que você falou. O sol nasceu hoje, então ele vai nascer amanhã também. Tá? Parece bobeira? Todo conhecimento científico está baseado nisso. Né? Se eu não tiver certeza que eu vou soltar a maçã e ela vai cair no chão, como é que eu posso fazer lei matemática para gravidade? Né? E aí ele tem essas coisas assim, né? O hábito é o grande guia da vida humana e nada existe na mente que não tenha passado pelos sentidos. Então o cara sabe que o sol vai nascer porque ele viu o sol nascendo ontem. Isso é meio desesperador, né? Você saber assim que não tem segurança para as coisas que você sabe. Mas ele notou isso, que os argumentos, então, baseados em inferência indutiva fornecem apenas conclusão contingente. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo que as premissas, as experiências passadas sejam verdadeiras, não existe um modo seguro de eu falar que os resultados, as conclusões vão ser verdadeiros, tá? Não existe, mesmo que a gente tenda a pensar o contrário. Não existe segurança. Isso aí tem um enorme impacto na estrutura do conhecimento científico, tá? A ciência toda se baseia em inferências indutivas para você construir lei em geral a partir do particular que você observa. O Icãn chegou aí agora. Não, então o Hilme tenta resolver essa questão introduzindo o princípio da uniformidade da natureza, tá? Parece familiar isso aí? Parece, né? O que ele fala? Se observar no passado que todo animal morre, essa seria a primeira premissa. No presente, todo animal continua a morrer, a segunda premissa, você pode intercalar o princípio da uniformidade da natureza, que é a natureza mantém sua uniformidade no tempo. Aí você chega à conclusão que todos os animais são mortais. Isso aqui nada mais é do que o presente e a chave para o passado. Não é isso? Do Lael e companhia. É a nossa propensão que a gente tem a enxergar a regularidade, causalidade no mundo que faz a gente prestar atenção a esses raciocínios indutivos. Mas a gente não tem garantia racional nenhuma que isso aí leva à conclusão verdadeira. Isso aqui parece bobeira, mas o Hilme leva 600 páginas para falar isso aqui. Então, assim, quando o Houghton fala depois lá que ele lança o princípio uniformitarista, uniformidade de taxa, de processo e tal, ele está se baseando em uma filosofia pesada. Normalmente as coisas são assim, que a gente ouve falar hoje. Ah, eu tenho direito de propriedade, ou não, você não tem direito de propriedade. Duas assertivas estão baseadas em um leque de fundamento teórico muito pesado. E aí é que vem a teoria da Terra de Houghton. Nesse contexto filosófico ele vai apresentar as ideias lá na Royal Society of Edimburgo, a Sociedade Real de Edimburgo em 1785. Ele era muito influenciado por essa coisa do empirismo do Hilme, tá? Só que ele foi e tomou porrada de todo lado, principalmente base religiosa. Falava que esse negócio aí era ateu, esse negócio não podia existir, né? Esse negócio de não ter perspectiva de começo e fim. E aí, o que que ele faz, né? Como bom geólogo, ele senta na mesa dele lá e fica chateado? Não, ele vai pro campo procurar evidência pra provar o que ele tava falando, né? Até aquele ponto ali. Então ele sai pro campo, ele volta, em 1788, ele publica na revista, no primeiro volume da revista, isso é bacana, até hoje existe isso aí. E em 1795 ele publica como um livrão, tá? A Teoria da Terra. Na época, tinha duas teorias principais pra explicar a origem das rochas, Netonismo e vulcanismo. Todo mundo já ouviu falar disso aqui, né? Os alemães que moravam lá no escudo, eles defendiam o netonismo, principalmente o Werner, né? Foi o mais famoso, que falava que todas as rochas vieram da deposição de um oceano primordial. Pra quem via sedimento formando no fundo do mar, lá, né? Na costa, fazia sentido. E isso aqui era muito bem aceito porque batia com um dilúvio, né? Batia com a coisa que tava na Bíblia, então era bem aceito. Mas agora, quem morava lá na Itália, não era o que estava. Os italianos lá, eles tinham outra ideia, que era a ideia do vulcanismo, não é? Que as rochas vêm da cristalização do magma, tá? De rocha fundida. Então eram duas ideias diferentes. O Ruto aceitava essa ideia que os detritos, os extratos, eles acumulavam no fundo do mar, mas ele tinha uma ideia diferente de como consolidava as rochas, tá? Ele falava que não era a água que consolidava ela. E aí ele tem um monte de páginas explicando quimicamente como que isso não é possível. Ele era químico. Não é possível a água estalizar a rocha, tá? Tem que ter calor e pressão. Certo? E aí tinha um amigo dele que mexia com um negócio de vidro lá, né? Garrafa que... Ele pôde fazer uma experiência lá, né? Fundia a garrafa e deixava ela estalizar rápido e depois estalizar devagar. Ele via que variava a grossura do vidro. Então isso aí levou para a ideia do plutonismo, vulcanismo. Rocha plutônica, rocha vulcânica. Fundou, sim, então, a doutrina do plutonismo, tá? Olha aí. Na época, esse negócio era muito enfiado aí na sociedade, tá? Da científica. Todas as observações concordam, na medida que elas são feitas recentemente, que o granito é a rocha mais baixa, que está mais embaixo, o embasamento da nossa terra e todo o resto está em cima ou do lado disso, né? Não tem nada embaixo dele, então, mesmo se não compõe a terra inteira, ainda assim compõe a maior parte da crosta que está acessível para a gente. Então, o granito seria o primário, o embasamento de tudo. Hoje a gente já sabe que granito inclui as coisas, né? Mas isso aqui quem falou foi o proeminente geólogo metodista, tá? Que era o Jorn Wolfgang von Goethe. Conhece esse cara aqui? O cara que escreveu o Fausto, né? O cara que escreveu o Sofrimento do Jovem Verde. Ele tinha umas coisas de ótica também que ele mexia, mas é que o negócio estava entranhado no pessoal, né? Esse negócio de neturismo. Certo? E era essa ideia, né? Que você tinha umas rochas primárias ou primitivas, que era lá o granito das montanhas, as rochas secundárias, que eram aquelas rochas dobradas, que estavam nas fraldas das montanhas, as terciárias, que eram os sedimentos aqui, né? Que estavam depositadas, as rochas sedimentadas e atualmente estavam depositando as quaternárias. Isso aqui fazia muito sentido para quem morava nos Alpes, né? Somente que o cara chegava lá no topo dos Alpes com posse de harmonita, as coisas assim que deveriam estar no fundo do mar, então fazia sentido. Hoje isso aqui foi bastante abandonado, mas até hoje eu uso esse nome terciário, quaternário, né? Primário secundário foi jogado para lá. Não sei se nas últimas cartas, estatigráficas e abandonado também terciário, quaternário, agora usa paleógeno, neógeno, mas até pouco tempo usava terciário e quaternário, que vem disso aí. Isso é do decifrando a terra. Nas viagens de campo de Hutton, ele achou muita coisa legal. Glen Tilt, eu vou mostrar na próxima, que é onde ele encontrou o granito penetrando nos x, que indica que o granito não foi precipitado, mas que ele era mais novo que o x. Ele encontrou outros exemplos em Edimburgo depois. Vamos ver se você vê a primeira vez. A discordância angular, um cara que chama de Salsur, também já tinham visto, mas foi o Hutton que interpretou elas corretamente. Essa aqui é a grande discordância de Edimburgo, interpreta corretamente. Na figura dá para ver melhor o que ele quis dizer. Aqui na foto não dá para enxergar muito bem. E junto com o Playfair, ele pega um barquinho, desculpa, ele pega um barquinho e vai fazer um monte de viagens na costa de Berwickshire, que é onde ele tinha a fazenda, que é um lugar fantástico, bonito para caramba, vou mostrar para vocês aqui. É onde eles encontram a discordância de Sicar Point, que é aquela discordância famosa, e algumas outras aí ao redor. Então isso é Glen Tilt, Glen Tilt é um negócio muito legal. Tilt, eu não sei muito bem se você quer dizer isso não, mas eu imagino que seja essas curvinhas do rio aí, alguma coisa assim, alguém sabe o que significa isso? É um nome de lugar assim, né? Mas é um riozinho, que ele ia seguindo o rio e uma coisa que ele via era o seguinte, de um lado do rio aflorava granito, do outro lado do rio aflorava xisto. E ele queria saber o que ia acontecer quando o granito encontrava com xisto. Então ele foi seguindo o rio. E aí ele encontrou esse lugar onde ele conseguia ver que o granito está em branco aqui, está vendo? Ele intrude no xisto, está escuro. Então com isso aqui ele conseguia provar que o granito veio de rocha fundida, intrudiu ali no meio daquele xisto, e não que ele era primário. Certo? Isso aqui é um desenhinho lá mostrando o granito intrudindo no xisto. Tá? Isso aqui é o Berwickshire, que é onde o o Hutton tinha fazenda, que é essa costazinha aqui em cima, cheia de destilaria de whisky para todo lado, onde ele partiu de barquinho aqui junto com o Playfair. Eles foram parando e vendo as discordâncias. Então você vê que é um negócio que está muito bem exposto, né? Além de ser um lugar fantástico. Aqui, por exemplo, isso é um portozinho lá, não sei se você vê muito bem, mas essas camadinhas estão mergulhando lá para dentro da água e aqui em cima você tem camadas horizontais passando. Então ele conseguia ir seguindo as discordâncias, né? Então para o cara que soube interpretar que aquilo ali era um espaço de tempo, né? Isso era uma coisa fantástica. E rejeitou completamente o catastrofismo, essa ideia de dilúvio, essas coisas, né? Deslocou a visão netunista e falou que todas as feições geomorfológicas e geológicas seriam resultado da ação lenta e irregular de forças naturais. Ele via lá quando ele cavava a bala dele na fazenda. Por isso a teoria dele é conhecida como uniformitarista. O processo que ocorre na natureza hoje deve ter ocorrido de forma similar no passado e não catastroficamente. Isso é uma aplicação muito clara dos princípios do David Hume, tá? Nas ciências naturais. É, isso aqui, só pra quem ainda não pegou, né? Você tem os dois específicos do atualismo, as forças são idênticas, o gradualismo, as mudanças ocorrem de forma lenta e gradual. Já o Stephen G. Gond já dividiu-se um pouco mais, né? Ele tem, fala que o uniformitarismo tem suposições metodológicas, a uniformidade das leis e a uniformidade dos processos e suposições substantivas, que é a uniformidade da taxa e a uniformidade de Estado. Então, essas duas primeiras, aqui, não tem muito problema, tá? O nosso conhecimento científico da natureza tá todo baseado nisso aqui. Que as leis nunca mudaram e que os processos nunca mudaram, tá? Seja pra física, pra química, o que você quiser. Bom, os físicos que trabalham com buraco negro, com Big Bang, eles trabalham com situações em que poderiam ter sido diferentes, né? Já essas outras duas aqui tem mais problema, né? Uniformidade de taxa e uniformidade de Estado, quer dizer que a Terra é sempre psíquica, não tem progressão pra um lado. Hoje a gente sabe que tem muito exemplo de até de catástrofe mesmo, né? Teve bastante catástrofe, teve bastante mudança de taxa também, você tem enchentes rápidas, terra bola de neve, de falar dessas coisas assim, né? Não se repete tanto. Ó, botei de novo o perucão aqui do Leibniz e o Zach Newton. Porque no texto do Hulton o tempo todo fica muito claro que ele tem uma base newtoniana muito forte, tá? Que era aquela ideia de que a natureza pode ser descrita por leis matemáticas. E essa ideia de que pequenas mudanças graduais, quando você soma, pode levar a grandes mudanças, que é a ideia lá da água levando os detritos para depois fazer o sedimento, né? Isso aí está diretamente baseado nas ideias do cálculo numérico. Todo mundo ama. Todo mundo fez ou está fazendo ou vai fazer. Algum dia, né? Do Zach Newton e do Leibniz. Desenvolveram juntos, mas o Zach Newton levou vantagem porque ele era mais forte na ciência. E esse pensamento da Terra Cíclica também é manifestamente influência da teoria da gravitação. O Hulton já começa falando que vai as forças da Terra são como os planetas que se mantêm em órbita, tá? Então, tudo isso é baseado lá no Newton. Como é que tudo influencia, né? Esse negócio do luminismo e dá... Aí, para vocês relembrarem, integral de x, dx, então, é a ideia de você ir aproximando a área que está por baixo dessa curva aqui, né? Por bloquinhos cada vez menores ali. Então, quanto mais pequeno é a fatia que você consegue tirar do seu... que você está analisando, melhor você consegue integrar ela, né? Então, pequenas mudanças levam a grandes mudanças na soma total, né? E esse aspecto dinâmico da natureza já tinha sido apresentado por Galileu, Newton e Leibniz e outros, né? Essa continuidade matemática fornece a base através do qual a integração de um monte de partículazinha que você está levando pelo rio vai se levar ao final a fazer uma cadeia de montanhas. Como a montanha que ser oide, no final vai fazer uma baciazinha lá, né? Então, quando o Hutton aplicou isso para a Terra ele negou a teoria do prevalecente do catastrofismo. Ele introduz um novo princípio que a interação de múltiplos pequenos processos naturais vai levar à forma do globo terrestre no final. Bom, vamos ler alguns excertos aqui da teoria do Hutton, tá? O todo apresenta uma máquina de peculiar construção através do qual é adaptada para um fio peculiar. Isso aí é ele tentando ser deísta. o tempo todo ele tenta afirmar a existência de Deus. Fala que é um criador que criou a máquina desse jeito. Eu falo que o fim é manter a vida do homem na Terra. Isso aqui é um negócio que é uma pegada muito espetacular porque pega a gente pela perna, assim, né? Porque como é que você pode imaginar um tempo geológico desse tamanho? Sabiam que tinha que ser muito, não podia ser seis mil anos. Como é que você pode imaginar forças desse tamanho subindo e descendo montanhas? E tudo isso ser feito só para você poder viver seus oitenta anos aqui na Terra. Então isso é um... Pega ele pelo tornozelo ali, né? Tanto que ele vai mudando a história aqui no meio da apresentação dele. Os poderes naturais não podem ser considerados inúteis em uma máquina construída certamente não sem sabedoria. Ele tenta colocar Deus no meio apesar dos caras acusarem que ele não coloca. mas à medida que ele avança na exposição vai vindo uma visão diferente da Terra. A Terra vai aparecendo cada vez mais com o organismo vivo com diversos sistemas e a natureza vai aparecendo como esse ser com seus propósitos. Ele fala não vamos procurar a natureza e o estado crescente. A matéria por si só deve estar em movimento. As cenas da vida são uma contínua repetida série de agitações e eventos. E aí a gente volta lá na tese de doutorado dele em Lide que é sobre a circulação do sangue. Não tinha nada mais natural que ele enxergasse a Terra como um corpo. Que era o que ele estava tentando fazer. Todo mundo já viu essa figurinha em algum momento. Quem não viu deve ter visto na apresentação do Fábio agora. Ele mostrou também. Está lá nesses livros e textos todos. A parte importante da teoria de Hutham consiste na divisão de sistemas terrestres em três corpos. Um corpo sólido de terra, um corpo aquoso de mar e um fluido elástico de ar. E é o que a gente hoje chama das esferas. Ele imagina o planeta como esse corpo orgânico massivo que funciona como um coletivo dos diversos microcosmos. Essa é uma ideia muito forte também do iluminismo na época. Que o cosmos pode ser explicado pela interação dos microcosmos. Você tem um quadro dentro de você. Vou passar mais um aqui se ele passar. Essa é a visão da Terra ativa delineada por um conjunto de forças vitais. Às vezes chamada de máquina Terra. Esse aqui é o Lovelock. Vocês conhecem ele? O cara que propôs a hipótese Gaia. Que é basicamente isso aí que o Hutham está falando. Que a Terra é um conjunto de vários sistemas. Que a Terra é um organismo vivo. Vocês têm que ouvir falar disso. Isso é New Age, cara. Os hippies todos foram atrás desse negócio aí. Outra pessoa que lutou muito por isso aqui foi a Lynn Margulies, que era a mulher do Carl Sagan. Dizem que ela era muito fácil aguentar, não. Depois tem uma outra que eu tenho que colocar quando aparecem essas coisas assim que é a hipótese Medeia. Já ouviu falar disso já? A hipótese Gaia é que a Terra é um organismo vivo, né? Então, se você ser humano seria um fígado estragado da Terra, né? Estava caidando dentro do organismo. Aqui o Peter Ward e esse outro camarada Donald Browning eles falam outra coisa. Eles falam que a Terra na verdade não é como se fosse a Gaia que é a deusa mãe lá, né? É como se fosse a Medeia. Medeia, a história dela é a seguinte. Ela era a mulher do Jazão, do Jazão e dos Argonautos, né? E o marido dela abandonou ela para casar com outra princesa e aí para vingar dele o único jeito de vingar dele que ela conseguiu foi envenenar os próprios filhos dos dois e mandar para ele para ver se ele pegava o veneno deles, né? Então Medeia foi a mãe que teve que matar os próprios filhos por vingança. Então a ideia da hipótese Medeia é que a Terra está constantemente tentando matar a gente. Ela não está constantemente se aproveitando da vida, tá? Ele baseia isso numa porrada de extinção em massa. Em 3,5 bilhões de anos teve um envenenamento forte por metano das bactérias que não conseguiam digerir metano. 2,7 a catástrofe do oxigênio foi quando as algas verdes e tal começaram a... as cianobactérias na verdade começaram a fazer oxigênio por fotossíntese mas oxigênio é o negócio mais venenoso que tem no mundo vocês sabem disso, né? Tanto que o pessoal vai ficando mais velho vai tomando antioxidante comendo açaí para ver se para de oxidar. Então é um negócio venenoso para caramba matou um monte de micro-organismos quando a atmosfera ficou oxigenada. a gente tem terra-bola-de-neve provavelmente duas vezes 2.4 e 635 milhões de anos talvez mais talvez menos pelo menos cinco extinções em massas principalmente induzidas por sulfeto de hidrogênio como 250 milhões de anos atrás foi uma das maiores então assim a ideia dele é que a vida desenvolve a terra fica doida para destruir tá? Esse livro ideia e hipótese eu não conheço esse aqui é muito bom Harry Erk ele fala que a vida a vida-vida vida unicelular você vai encontrar em qualquer lugar do universo a vida complexa como a gente tem na terra ou a vida do jeito que a gente tem aqui vai ser muito difícil de encontrar porque todas as condições que você tem que ter para poder fazer o tipo de vida que a gente tem é muito difícil achar no universo essa é a ideia deles aí acho legal esse livro mas aí Ruto chegou no paradoxo então né ele apresenta uma posição à visão do tempo linear porque se não o que que ia acontecer se assumir um tempo linear e progressista paradoxalmente os sistemas circulatórios do ar e da água vão levar à própria destruição da terra vai erodir tudo então acaba a terra e aí ele fala as alturas de nossa terra são então niveladas com as costas planícies férteis são formadas pelas ruínas das montanhas esses materiais viajantes são perseguidos pela água corrente impelidos através da superfície da terra esses materiais móveis são entregues ao mar e levados cada vez mais longe nas suas profundezas então depois de um tempo Ruto afirma que toda a terra seria completamente erodida e não teria mais propósito mas tem que ter o propósito que é manter a gente aqui mexendo no nosso celular tomando uma cerveja é o propósito da vida deveria ter algum processo natural então que não conhecido ainda que restauraria as terras para o ponto alto onde elas não deviam ter saído esse mundo deve ser considerado apenas como uma máquina que não irá durar mais com suas partes ou ele não poderia também ser considerado um corpo organizado dessa forma possui uma constituição tal que o necessário decaimento é naturalmente reparado ele rejeita essa noção que algumas pessoas apresentavam do Deus Ex Machina você ouviu falar disso já? Deus Ex Machina quer dizer o Deus fora da máquina então toda vez que a terra está acabando Deus vem lá e resolve isso era muito usado em peças de teatro essas coisas antigamente que o cara ia escrever na peça e não conseguia resolver o final então no final apareceu um Deus lá de cima e resolveu tudo ele falava que não isso aí está errado o processo de restauração que ele propõe ele passa por dois momentos primeiro você tem que ter a constitucionalização dos detritos que estão sendo levados lá para o fundo do oceano e ele propõe que as hostas se formam pela ação da pressão e temperatura quando ocorre a formação do magma então ele propôs esse negócio do magma todo o extrato sólido do globo foi condensado por meio de calor endurecido a partir de um estado de fusão essa é a base da visão plutonista mas ele estava certo? o que vocês acham? eu acho interessante dessa disputa plutonismo detunismo o próprio Goethe falava isso que toda dicotomia a gente pensa em dicotomia porque é fácil para a nossa cabeça mas as dicotomias não existem depois a dicotomia deveria ser pensada como respiração inspirar e expirar os dois atos são necessários então tanto o netunismo quanto o vulcanismo plutonismo estão meio certos você tem rochas que são formadas pela deposição direta da água do mar os calcários ao mesmo tempo que você tem rochas formadas por magma então na verdade você tem um ciclo de rochas ali não é uma coisa só outra coisa só mas ele desenvolve todo um papo para falar quimicamente que não é possível depositar rochas a partir de água hoje a gente sabe que é talvez se ele morasse nas Bahamas ele ia saber o segundo momento envolve o sorregimento das rochas acima do nível dos oceanos onde elas vão formar novas cadeias de montanhas e fechar o ciclo e o Hutton nota que não há nada tão propenso para o sorregimento da terra como um poder expansivo de suficientemente força aplicado diretamente sobre os materiais no fundo do mar ele não contava com tectônica de placas mas mesmo assim ele conseguiu adivinhar vamos dizer assim os poderes certos o poder do calor para a expansão dos corpos hoje a gente sabe que a tectônica de placa ela funciona muito porque a terra funciona como uma máquina de perder com calor dorsal mesoceânica nada mais é do que uma válvula de escape de calor então você precisa ter essa espuminha aí saindo isso aí explicaria também o dobramento e o fraturamento das rochas levou para a teoria já o seu final que a gente teve até pouco tempo todo mundo já viu essas figurinhas aí também então dos ciclos das rochas as rochas sendo sorregidas hoje a gente tem tectônica de placas tem subducção para explicar essas coisas e colisão na época não tinha eu tive que pôr uma foto aqui de uma estrutura dobrada ou instalar o Windows está por cima aqui mas isso aqui é uma dobra que no meio lá do anticlinal abriu uma janelinha os argentinos chamam isso aqui de seada la ventana a ventana é janela isso é a colisão da Patagônia com a plataforma sul-americana talvez o Caló tenha falado um pouco com vocês aí mais cedo isso aqui é uma figurinha fantástica também mostrando lá as rochas caindo aqui para baixo da terra metamorfizando lá virando os guinás dobrados fundem e quando elas fundem elas viram rochas vulcânicas de novo ele está falando que per migma ad magma então é você chega até o magma pelo migma então os migmatitos aqui embaixo isso é do livro Granite Controversy se por um lado o cara o James Hutto ou qualquer outro conseguir olhar para o cascalho depois olhar para o conglomerado e falar é a mesma coisa se olhar para um granito e falar isso aqui foi magma é completamente diferente então essa controvérsia do granito na verdade durou até meados dos anos 50 mesmo ninguém sabia como o granito se formava alguns achavam que era rocha metamor bom a teoria de Hutto ela trouxe aspectos revolucionários principalmente falando que o seu núcleo que deveria ser inerte e sólido na verdade ele está em eterna movimento tem a fonte daquele poder caloroso que está emanando dali então o planeta deixa de ser visto como um corpo inerte sólido e agora é um organismo vivo e pulsante movimento circulatório e possivelmente esse é um dos mais importantes conceitos da geologia para a gente mas aí quando chegou na comunidade científica como eu mostrei a colhida não foi muito forte uma das causas era o clima na Europa na estrela da revolução francesa então esses caras iluministas esses camaradas que não acreditam em Deus não acreditam no rei olha o que aconteceu lá na França cortaram a cabeça de todo mundo inclusive do Robespierre que era o cara que comandava então assim não vamos deixar esses caras tomarem conta aí não surgiu um movimento forte somente na Inglaterra de conservadorismo de ser contra a revolução e tem esse negócio do estilo árduo do Hutton eu acho que é uma sacanagem com ele as pessoas deviam tentar ler mas mas dizem que ele era muito árduo e a divulgação das suas ideias só ocorre mesmo no ano que ele morre em 1797 nasce o Lael Charles Lael escreveu esse Principles of Geology onde ele vai divulgar bastante as ideias do Hutton tem umas coisas interessantes assim se eu não me engano o Newton nasceu no ano que Galileu morreu parece que passaram ali a alma um com o outro uma coisa que o Hutton com o Lael e esse aqui é um amigo dele o Playfair o gordinho ali que foi o tradutor poético do Hutton para a comunidade científica aí vem umas coisas fantásticas porque essa ideia do Hutton no prospecto no vestígio no beginning leva para aquele negócio isso tudo que a gente está vivendo vai viver de novo de novo de novo o Nietzsche chama isso de eterno retorno e aí começaram a sacanear bastante o Lael o Hutton e tal como essa caricatura onde mostram o professor Ictiosauro dando aula com o fóssil de um crânio humano quer dizer se o negócio é cíclico eterno uma hora vai chegar que quem vai estar dando aula sobre a gente como fóssil vai ser o Ictiosauro são as caricaturas fantásticas que os caras gozavam da situação aqui é o Delabeste de novo cause and effect isso aqui é a mãe mostrando para a filha um vale e está falando com a filha veja filho o que a gente fez então tipo assim sempre o cíclico porque vocês me veram ali que abriu esse vale efeito borboleta já ouviu falar isso hoje umas coisas assim aí a discordância agora colorida lá em Sicar Point que é Belwich High então eles davam a volta de barquinho até achar esses lugares aqui e o Ruto escreveu isso tudo aí está claro que os xixos foram endurecidos elevados quebrados gastos pela frita com a água antes que os estratos secundários formem as partes mais e aí e aí Obrigado. Oi. Agora sim. Sua auditória, estou sentindo-se no santo agora. Bom, então, nessa história aí, surgiu a figura do geólogo, tá? E as pessoas falavam isso na época, que o geólogo era o cavaleiro do martelo, The Knights of the Hammer, que é uma pinturazinha do século XIX aqui, mostrando o geólogo lá romanticamente ali, né? E era uma espécie de glamour romântico nos esforços de campo dos primeiros geólogos, os chamados cavaleiros do martelo aí. Interpretação na natureza agora não era apenas como sistema ecológico ajustado para sustentar a vida humana, mas também como fonte de estímulo, de prazer, fonte estética, né? Aquele gosto de ir para o campo. Essa que é a ideia aqui. E outros grandes pensadores da época estavam lançando as bases de CI. Novamente aparece o nosso amigo Kant aqui, ó. Ele foi um dos maiores pensadores de todos os tempos, né? E ele mesmo diz que fez uma revolução copernicana no entendimento. O que quer dizer isso, né? Copérnico foi o cara que falou que o sol está no centro do universo e não a Terra, né? Quer dizer que ele mudou o ponto de vista. E o que o Kant fez, na verdade, foi isso mesmo. Ele tirou a importância do objeto que a gente tem que conhecer e colocou a importância no sujeito, tá? O que quer dizer, assim, o conhecimento é muito mais feito por cada um de nós na nossa cabeça do que por uma forma ideal que está fora da caverna, como o Platão falava, né? Não, é cada um que constrói o seu conhecimento subjetivo. Parece besteira? Hoje a gente vive uma era de relativismo pesado, né? A era pós-moderna é baseada nisso aí. Tudo isso vem desses caras, tá? O cara começa a derrubar as coisas. Não. Quem vai ser a medida de cada coisa é você aí. Claro que não dessa forma, mas as coisas vão levando uma a outra. Ele publicou as críticas, que são coisas fantásticas, né? A crítica da razão pura, onde ele critica os limites do nosso conhecimento. Ele chama epistemologia, como podemos conhecer alguma coisa. Ontologia, na verdade, ele mata a ontologia aqui. Deixa eu desistir, metafísica. A crítica da razão prática, que é a crítica da ética. É um negócio fantástico, né? Então, assim, as pessoas falam, pô, o cara, a importância está no sujeito, não existe mais Deus. E agora? Acabou a vida. Não, na verdade, agora que começou. Porque num mundo sem Deus, como é que você faz para ser moral e ético? A pergunta é mais ou menos essa. E todos os caras que vêm depois vão demonstrar como. Certo? O Kant, o Sartre, quem você quiser. E ele tem a crítica da faculdade de julgar, que é a crítica estética. Por que a gente acha alguma coisa bonita ou feia e tal? Então, são coisas fantásticas, assim, né? Todo grande filósofo, ele tem um sistema que engloba, pelo menos, teoria do conhecimento, epistemologia, ética e estética, tá? Todos eles tentam falar dessas coisas aí. Na crítica da faculdade do juízo, de julgar, o Kant define a analítica do belo. Como e por que achamos alguma coisa bonita? E também a analítica do sublime. Aqui entra o sublime lá do... Eu estava esperando a música tocar, né? Que é... Como e por que achamos algo sublime? Ele fala uma diferença disso aqui, tá? O sentimento do belo, nós não vamos falar muito disso, não. É interessante também, tem umas coisas lá, mas principalmente do sublime. O sentimento do sublime é quando você tem a colisão do ser humano com algo que ele não pode completamente compreender, tá? Ou pelo seu tamanho, quer dizer, aquela cadeia de montanha, você não consegue compreender aquilo, ou o oceano aberto, né? Ele chama esse sublime matemático, ou pela sua força, que é o sublime dinâmico, tá? Então, é você... O que que acontece, né? Uma tempestade em alto mar, com ondas enormes, né? Isso é sublime. Se você não estiver lá, não dei. Ele coloca isso, a cláusula de segurança, você tem que estar seguro. As coisas ficam fantásticas aqui, quando vai desenvolvendo isso aí, né? Então, é aquela coisa que, quando você olha, você não consegue explicar, você não consegue... E a gente tem essa tendência a querer explicar tudo, né? Nossa faca analítica. No primeiro momento, então, você se sente completamente desamparado. Esse é o sentimento do sublime, tá? A tamanha manifestação da natureza. E como você é pequeno diante daquilo, por isso que a gente gosta de viajar e tirar foto do Enquênio, ou essas coisas assim, né? No segundo momento, você acaba se convencendo da beleza, de você possuir um aparato racional que te permite compreender o valor desses fenômenos. Então, esse é o sentimento de sublime pra Kant. Mas pra muita gente que veio antes também, o Burke foi um cara do conservadorismo, ele já falava isso e tal. Isso aqui vai ter uma ligação fantástica aí com a geologia, né? O melhor pra mim é esse camarada aí, né? Não existe sentimento de sublime como o de um cosmonauta. Porque o cara vai se enfiar no meio do espaço pra qualquer lado que ele olhar, tá o infinito, não é isso? Então, não existe jeito de você se sentir menor do que isso, não é verdade? Só que ao mesmo tempo o cara vai olhar lá pra baixo e vai ver o planeta Terra, né? Ao mesmo tempo ele se sente grande, porque ele tá compreendendo aquilo tudo. Isso é o sentimento do sublime. Você pode abrir uma cerveja também e ajudar. É, eu não sei como é que ele bebeu, mas enfim. São palavras do Neil Armstrong aqui, ó. Essa frase aqui do Neil Armstrong, eu acho ela fantástica. Não é o cara do jazz, é o cara que pisou na lua. Aí ele falou que de repente, struck me, né? De repente eu fiquei surpreso que aquela pequena ervilha, aquela ervilha azulzinha, pequenininha, era a Terra. Então ele assustou que ele tava olhando pra Terra lá da lua, né? Eu coloquei o meu dedão pra cima e fechei um olho. E aí ele fez isso, né? Tampou a Terra com o dedão dele. Tampou, fechou o olho e tampou a Terra. Ele falou, eu não me senti como um gigante, eu me senti muito, muito pequeno. pensou, né? Tudo que eu conheço na minha vida tá lá naquela ervilhazinha e eu não tô conseguindo nem vê-la aqui com o meu dedão. Então esse é o sentimento do sublime mais bem detalhado, assim, vamos dizer, né? No texto de Ruto, então, a gente vê uma tensão fundamental. De um lado, você tem os enormes poderes, as forças da natureza, nesse dão do tempo geológico. E do outro lado, você tem que manter as condições de vida de uma espécie que individualmente, cada um de nós, vai ocupar uma ínfima parte desse tempo, né? Invaliavelmente, vai ser subjugado pelas forças naturais. Então isso aí é uma tensão muito grande, né? Então são os dois tipos de sentimento de sublime na teoria de Ruto, né? Sensação de impotência diante das forças da natureza, esse é o sublime matemático, tá? E a sensação de pequenez, não, esse aqui é o sublime dinâmico, desculpa, e a sensação de pequenez da vida humana ante a imensidão do tempo geológico, como o Playfair exemplificou. Então a beleza benevolente da superfície terrestre, que é para dar suporte para a vida, esconde uma coisa terrível, né? As forças de calor e pressão que são o motor. Qualquer um que já esteve na reta de um vulcão explodindo aí deve saber disso. Então quando o fogo irrompe do fundo dos oceanos, a terra é lançada acima e abaixo, o poder de demolir cidades, defender rochas e montanhas, não há ninguém que devolver nisso um poder, pode ser suficiente para concluir todas as visões da natureza, como está estruturada nos lugares mais profícios para esse fim. Quer dizer, a natureza é terrível ao mesmo tempo que é bela. É o que ele quis dizer. Então ele tem uma grande preocupação sobre o efeito dessas palavras, evocando primeiramente o prazer negativo, porque esse conceito de prazer negativo é quando você se sente pequeno ante esse sublime, né? E ele fala lá, elevação de continente do fundo do mar é uma ideia grande demais para ser concebida pela nossa cabeça, né? Sem ser propriamente compreendida, uma ideia tão grande pode parecer imaginária. Da mesma forma, a operação da destruição da terra é uma ideia que não entra facilmente na mente humana, apesar de que todo dia ele via isso quando ele cavava vala na fazenda dele. Isso é exatamente o gatilho do sentimento sublime como Kant define, tá? Que a mente é confrontada com uma ideia grande demais que ela possa compreender. ele não deseja ou que os leitores tenham a capacidade analítica totalmente suspenso que fique lá embasbacado pelo tamanho da força da terra, né? Então ele introduz a extensão do tempo geológico para isso. Então, ó, isso aí é grande, isso aí é forte, isso aí é poderoso, mas isso ocorre devagarinho, tá? Então você não precisa se preocupar tanto não, não precisa sair correndo não que com o tempo geológico isso vai acontecer integrando da forma que o Newton e o Leibniz mostraram para a gente lá no cálculo. recito o Newton e o tempo inteiro. Então ele estabelece a vitória do ser humano moralmente e intelectualmente sobre o terrível sublime natural que é, novamente, o que o Kant prevê. Isso que eu acho fantástico o estilo gravura de Flamarion isso não foi feito em 1888, não foi feito antes é usado no livro de Camille Flamarion mostrando aqui o ser humano tentando atingir os limites do cosmos saindo lá da sua vidinha e aparecendo num macrocosmos maior, né? Eu coloquei isso aqui porque isso tudo reflete o clima intelectual dos 700 que era a busca por um padrão de correspondência entre o universo e o homem, tá? Até hoje a gente tem coisa assim a célula neurônio é igual ao universo se você for comparar fractalmente, né? Coisas assim. A natureza funcionaria através de relações compreensíveis se tudo é aquilo lá do iluminismo, tá? E a salvação do ser humano através da razão moral é apresentada por Hutham nessas linhas aí agora O globo dessa Terra é evidentemente feito para o homem Ele sozinho de todos os seres que tem vida sobre este corpo aproveita o todo e cada parte Ele sozinho é capaz de conhecer a natureza deste mundo que ele então possui a virtude do seu direito próprio Ele sozinho pode ter conhecimento desse sistema como uma fonte de prazer e um meio de felicidade Entra a fonte estética aqui Então a ideia do astronauta lá tomando cerveja, né? Ele é pequeno mas ele está acima de tudo É o que tentam te dar como um placebo aí para você ficar menos triste com a sua posição Né? É uma coisa interessante quando falam homem aqui Os gregos tinham uma coisa que talvez a gente devia ter herdado Você tem o homem como Andros Vem aí de a mulher como Gíminos por isso você tem Andrógeno Mas você tem o homem como Antropos Antropologia Então esse Antropos não é homem nem mulher de masculino e feminino É o homem como ser humano A gente depois dos latinos não tem mais isso A gente traduz ser humano como homem É um problema do léxico nosso aí Talvez tinha que ter uma palavra desse tipo Antropos para poder englobar todo mundo Isso é fantástico Isso é lá em Portugal Praia do Telheiro O tamanho dessa discordância aí Não está vendo a dobra aqui Tem um camaradazinho aqui de escala Isso é lá em Portugal Então curiosamente as tentativas de ruta no sentido de evitar que os leitores foram paralisados pela sensação do dinâmico da força Ela só introduziu um outro sublime que é o sublime matemático do tempo da escala de tempo Então para fugir de um sublime ele introduziu o outro Porque não adianta ter uma grande coisa Alguém consegue imaginar o que são 100 milhões de anos? Aqui por exemplo no Telheiro você tem uma discordância que separa carboníferos de triásco 75 milhões de anos mais ou menos Um milhão de anos já é demais pra gente A gente está aí há muito pouco tempo Quem já viu aquela série Cosmos tanto a do Carl Sagan original quanto a do Neil Tyson agora ele faz aquela analogia do calendário Cosmos Já viram isso, né? Se você condensar todo o tempo no calendário a gente está ocupando os últimos minutos do último dia dos últimos segundos No Natal parece que aparecem os dinossauros Aí depois quer dizer é muito pouco pra você achar que você vai ter alguma ação antes que a medeia te coma Então essa noção de tempo Olha só o que nasce de Acasta hoje no noroeste do Canadá é a rocha mais antiga datada com segurança cerca de 4 bilhões de anos a base do Arqueano Então é um guinacinho que fica lá onde Wolverine mora O guinacinho cinza amigmatizado ali feio igual você vê feio é sacanagem mas essa rocha de paralelopípeda aqui é isso aí os caras tiram um grãozinho de zircão que tem 300 micrômetros 400 um micrômetro é 0,001 milímetro é isso? muito bom de escala agora é mas dentro disso aqui eles fazem vários tirozinhos de laser ou de micro sonda iônica lá e consegue dar de 4 bilhões de anos quer dizer que essa coisinha aqui tem 4 bilhões de anos que ela está sentada ali esperando pra você ir lá tirar e levar pro laboratório quem consegue imaginar o que são 4 bilhões de anos espera então quando você estiver esperando sua namorada aí você pensa nisso agora tem coisas que eu estou esperando muito mais tempo mas a gente tem um chãozinho da geologia que são os zircões de Jack Hills lá na Austrália que são umas montanhas que estão aqui no noroeste da Austrália que elas têm zircões detríticos que são conglomerados então são zircões de outras rochas que estão ali como detríticos esses zircões vermelhos meio feios mas um fragmento de zircão o cara consegue uma idade de 4.4 bilhões de anos então o material geológico mais antigo da terra hoje são esses zircões não é a rocha a rocha é mais nova um pouco 3 bilhões tem zircões de outras cidades e aí os caras pegam esse fragmento de zircão que tem lá 100 micrômetros mais ou menos e levam isso pro laboratório e conseguem te falar que naquela época tinha água na superfície da terra só analisando a química disso aqui então são coisas fantásticas fica esperto na science na nature sai essas coisas essa escala tem 50 micrômetros eu como eu não tenho essa noção de escala 150, 200 micrômetros pra mim vai ser pequeno do mesmo jeito chega uma hora que ultrapassa o nosso censo de pequeno grande sabe que é muito pequeno então eu coloquei essa frase aqui que é a frase do Isaac Newton na verdade não é do Isaac Newton um monte de gente já falou isso mas o Isaac Newton falou de uma forma legal porque perguntaram ele por que você é tão poderoso tão bom como assim como é que você é tão bom na ciência se eu enxergo tão longe é porque eu estou apoiado nos ombros de gigantes ele estava falando especificamente de Galileu os pessoal aí e aí a gente pensar essas coisas sim a gente tende a pensar pô o cara é um gênio não o Hutton era um gênio não sei quem era um gênio mas aí a gente tem por exemplo um livro muito legal que chama Armas, Germes e Aço já falei desse livro um pouco nas aulas e o cara fala que não existe gênios na acepção que a gente pensa e o que existe são pessoas que sintetizam o espírito do seu tempo e conseguem pensar um pouco mais além como por exemplo Einstein sintetizou o que tinha na época e aí o Hutton por exemplo a gente viu aqui que ele tem ele influenciou o Lael diretamente que por sua vez isso tudo aqui é a base do Charles Darwin então Charles Darwin quando ele pegou aqui pô tem um tempo enorme e os fósseis vão mudando então eu consigo fazer seleção natural levou para a evolução isso aí precisava desse tempo mas ao mesmo tempo do James Hutton você pode ir para trás para o Steno você pode ir para o David Hill principalmente então se você quiser você pode continuar indo para trás e para frente aqui que você vai ver essas ligações causais aí bom eu estou acabando já desculpa eu ter falado tanto mas a gente tem que fazer ligação com o romantismo agora para terminar de uma forma romântica e a gente falou de iluminismo que é o homem como razão não sei o que a razão vai ser vai salvar a gente mas logo depois veio uma reação forte para isso aí esse negócio da razão era século XVIII 1700 quando virou para o século XIX o pessoal cansou daquilo não chega desse negócio de se sentir isso aí esse negócio é muito chato agora vamos falar que o que a gente precisa é do coração não precisa mais de cabeça e a gente já viu com essa ideia do sublime todo e dessa ideia romântica do geólogo que a geologia está no meio dessa confluência está entre o iluminismo e o romantismo mesmo se desenvolveu logo no meio desse cruzamento entre essas duas correntes do milênio passado por um lado você tinha o desejo de compreender a natureza com a aplicação da razão por outro lado você tinha o movimento romântico que influenciou literatura artes, poesias e também na geologia como a ciência que abriu os olhos do ser humano para a natureza e para a história natural não tinha muito essa divisão geólogo-biólogo como a gente pensa hoje mas a história natural então aí está a pintura do Caspar David de novo vocês verem porque isso aqui é considerado um marco no romantismo uma das primeiras pinturas românticas se chama Viajante sobre o Mar de Névoa então você vê que é um cara olhando lá para a natureza sentindo o sentimento do sublime mas ao mesmo tempo ele está acima de tudo ele consegue compreender aquilo quem ainda não viu eu aconselho ver tem uma conferência onde estão tem o Feynman tem o Michel Dalgles o Brian Greene e no meio está lá o Neil deGrasse Tyson procura esses videozinhos no Youtube que são fantásticos o Neil Tyson é o cara mais showman da ciência hoje tem esse videozinho onde ele fala do Herschel filho que foi o cara que o pai dele era astrônomo mas ele ficou conhecido porque ele inventou fotografia eu ouvi falar isso já ele fala isso no Cosmos também mas nessa é um videozinho de 5 minutos que ele fala isso que o Herschel inventou fotografia e aí começaram a tirar foto daquelas famílias que pagavam para ser pintadas aquele cara que tinha dinheiro que pagava para ser pintado começaram a tirar foto dos caras e aí os pintores ficaram naquela assim se agora tem fotografia para que eu vou pintar entendeu a ideia e aí nesse momento o Neil deGrasse Tyson ele é muito showman ele arranca o paletó e ele está com a camisa embaixo que é a noite estrelada do Van Gogh peça espada aí ele fala olha só os caras não precisavam mais pintar fotografia ele falava agora eu não preciso mais de usar a pintura como uma ferramenta de apreensão da realidade eu posso pintar o que eu estou sentindo entendendo essa virada como é que é uma virada importante então o Van Gogh pinta como ele sentia eu não duvido que ele via as coisas daquele jeito o final ficou meio louco então assim começou a mudar o foco o foco mudou totalmente assim para uma coisa mais sentimentalista então tem uma virada importante aqui e esse Caspar David ele fez um monte de pintura nessa linha a ideia principal é que a realidade só pode ser captada através de sentimentos emoção e intuição que a razão não consegue nos realizar plenamente essa é a ideia isso aí foi uma forte reação iluminista do Kant e Companhia ilimitada o século das luzes que foi o século iluminista é sucedido pelo mal do século aí vai vir Baudelaire aqueles caras todos os Bax estão acostumados a fingir que conhecem para poder fazer um sucesso então tem uma forte ligação do ser humano com a natureza isso aqui é apontado por alguns como surgimento da figura destacada do artista até antes disso artista era um Zé Mané qualquer lá o trabalho do cara é pintar quadro é fazer música mas a partir disso aqui não artista é o cara que tem o sentimento é o cara que tem a sensibilidade de ver a vida do jeito que a gente não consegue ver isso aqui seria a personificação do artista tem algumas pinturas mais uma do Caspar aqui que é o arco de pedra em Uta igual o Bruno os carinhas estão aqui embaixo estão sempre mostrando o homem como um ser pequeno antes da natureza esse cara aqui do Chile tem umas pinturas fantásticas a maioria das vezes coisas marinhas aquele púsculo marinho acho bonito tudo isso é pintura romântica aí vem aqui o Fisherman at Sea do Turner começa a usar essas cores escuras que te agora é aquele negócio que a arte ela deve representar sensações ou ela deve produzir sensações você ouve uma música triste ela está representando a tristeza ou ela está produzindo a tristeza em você esse jogo de cores essas coisas tudo são coisas fantásticas que começaram a usar para isso aí sempre com a natureza como pano de fundo isso aí que é a ligação com com os geólogos esse aqui eu coloquei só porque é um dos mais famosos do romantismo que é o Delacroix de verdade guiando o povo lá nas revoluções francesas de 1830 e tal ó na literatura aparece o Goethe de novo aí esse é Sofrimentos do Jovem Werther que é considerado um marco do romantismo já ouviu falar disso aqui já? isso aqui o camarada que é o herói do livro ele é um cara que usava uma se não me engano uma jaqueta amarela um negócio assim ele usava uma roupinha muito típica e ele era perdidamente apaixonado por uma mulher que era casada com outro cara hoje em dia a gente conhece isso em novela pra caramba aí né mas quando surgiu na época gerou uma onda de suicídio na Alemanha um monte de gente começou a vestir de jaqueta amarela e suicidar porque sentiam o sofrimento do jovem Werther um negócio fantástico depois o Goethe vira esse negócio de romantismo tá com nada o negócio é ser clássico aí ele volta lá para os clássicos escreve falso mas na época fez um monte de gente suicidar depois arrependeu na música isso é fantástico aí vem o Beethoven a heróica a sinfonia número 3 que é a sinfonia que ele tenta colocar a emoção mas principalmente Richard Wagner que foi o cara que falou assim eu estou querendo traduzir emoções sentimentos na minha música aí você vai ouvir a cavalgada das valquírias aquelas coisas fantásticas quem conhece aí quem não conhece ouve depois que é muito bom então além de Routon a gente tem uma influência no romantismo inglês isso aí é uma coisa assim isso é fantástico porque eu comecei a fazer esse trabalho eu estava procurando relações do Hume principalmente dos iluministas com o Routon porque eu já sabia que isso tinha alguma coisa a ver não encontrei nenhuma eu encontrei trabalhos que ligam os poetas românticos com o Routon engraçado isso existe uma linha de pesquisa que liga o romantismo inglês com o Routon porque eles falam isso que foi a partir desse momento que a geologia começa a abrir o olho do pessoal para a natureza que os artistas vão atrás também vamos aproveitar a natureza vamos usar a natureza como fonte de prazer estético tá então ó a visão do tempo eternamente contínua tanto para o passado quanto para o futuro parecia dispensar a necessidade de um criador que trouxe a matéria a sua forma ex nihilo quer dizer do nada você não pode fazer alguma coisa do nada vamos passar aí essa visão da natureza como uma criadora benevolente composta por inúmeros sistemas circulatórios auto-reparadores organismos vivos é idêntica à visão romântica do século XIX isso foi imortalizada nas baladas líricas do College e Wordsworth é uma dupla de poetas ingleses do século XIX tá que tá aqui a cara dos dois camaradas eram os caras que escreviam sobre natureza atualmente e eles conheciam o Houton conheciam o trabalho do Houton desculpa eles conheciam o trabalho do Houton aparentemente superficialmente porque o cara que é poeta o cara que é pintor não vai ficar lendo 300 páginas de teoria da terra ou deveria não sei mas eles conheceram através do Erasmus Darwin que curiosamente é o avô do Charles Darwin então tudo se liga aí com essa sociedade antiga da época que era esse camaradazinho aí isso aqui é uma pesquisadora acho que é uma pesquisadora eu tenho que lembrar lá ela escreveu um livro que se chama Romantic Rocks Estetic Geology Rochas Românticas Geologia Estética onde ela faz essas ligações da literatura romântica e a geologia fala que surgiu no mesmo ambiente cultural esse ambiente envolvia poesia estética paisagística escritos de viagem e culminou nesse termo geologia estética e é engraçado que no começo do século XIX realmente a gente tem muito escrito de viagem isso aqui é em Chamonix ali na frente ao Mont Blanc que é o ponto mais alto da Europa o Horácio Benedict de Saussure ele era um geólogo naturalista como vocês quiserem que ele fez essas ascensões ao Mont Blanc e outros lugares e eles escreviam esses relatos de viagem que tinha um forte cunho naturalista esse negócio então aqui está o soldado esse cara tem um nome também mostrando para ele que o Mont Blanc está lá na frente será que eles conseguiram subir? não sei esses lugares quem tiver a oportunidade de ir tem umas coisas fantásticas no País Hermat na Suíça tem um museu com os apetrechos que foram encontrados na subida de tanto de gente que morreu tentando subir essas coisas então assim tem corda arrebentada bota furada essas coisas assim mas o negócio que mais me emocionou foi um mosquetão com ursinho de pelúcia e aí eles colocaram a foto do pai o menino colocando o ursinho de pelúcia no mosquetão do pai e o pai subiu e nunca mais voltou então depois acharam um mosquetãozinho com ursinho de pelúcia caído lá nas fraldas do Materhorn que vocês conhecem como o Montezinho do Toblerone é cheio de história fantástica bom essas leituras literárias fornecem a visão da geologia estética como o ramo que surgiu da fusão da literatura romântica e da geologia você percebe que a ideia central de Hutton é a natureza onipotente e pintamente boa essa ideia vai impregnar os escritos do Wordsworth de Coleridge de todo mundo e no Brasil o que está acontecendo na mesma época em 1808 por aí esse cara aqui vocês sabem quem é é o Luiz Guilherme de Schveig não é o Luiz Guilherme Kinauer é o Luiz Guilherme e o Luiz Guilherme de Schveig e aqui o perfil que ele fez no Lombo de Cavalo do Rio de Janeiro até Diamantino certo e esses dois aqui para a gente são menos conhecidos mas eu acredito que por geral são mais conhecidos são Von Martins Von Spicks eu ouvi falar já fizeram também uma série de viagens para o interior do Brasil onde fizeram esses relatos e pinturas aí de como que era a paisagem brasileira na época e tudo foi o Dom João que trouxe esse povo aí para outro fato histórico não tem nenhuma polônia no mundo na América pelo menos não tem onde o rei veio morar aqui veio comandado aqui isso foi uma coisa que talvez a gente tivesse mais atrasado se não tivesse essa pintura do World's World tem um pouco aqui uma parte do prelúdio dele senti uma presença que me perturba com a alegria de elevados pensamentos sentido sublime de algo mais profundamente intermesclado moradia a luz dos poentes o redondo oceano o ar vivo e o azul do céu na mente do homem o movimento o espírito que impede todas as coisas que pensam todos os objetos de pensamento que rola através de todas as coisas ele tem sempre essa coisa de colocar a natureza beneficiando o ser humano como o prazer estético certo? e em inglês deve ficar mais legal se tiver rima não sei se você vê as frantas mas eu gosto muito dele é essa aqui antes que a mente se deixe inebriar por objetos do presente pela dança agitada daquilo que vai passar uma demonstração delicada de objetos que resistem quer dizer antes que você volte para a sua vida cotidiana dá uma olhada nesse galho do Miguel aqui e vê se você não acha ele sublime tá bom? então é isso aí minha gente espero que tenha se aproveitou pra todo mundo falei pra caramba pensando em tudo isso que você falou e outras coisas mais eu estava pensando a maioria das cientistas as pessoas começaram a pensar primeiramente isso estavam em países como o Reino Unido Alemanha coisas do tipo e não em outros países da Europa mesmo e de outros lugares do mundo aí eu queria saber se você acha que existe alguma ligação talvez entre essa essa forma de pensar de encarar o mundo agora com o nascimento do capitalismo mas não só de uma maneira de acumulação de riqueza mas por um prisma sei lá filosófico de como o capitalismo enxerga o mundo e como sei lá isso fez com que esse país porque por exemplo sei lá um país como Espanha tinha muito muito recurso acumulado financeiro mas não tiveram cientistas ou pensamentos desse tipo outros lugares fora da Europa a mesma coisa você acha que tem alguma relação mais filosófica com o capitalismo? Uma coisa que a gente tem que ter muito na cabeça o Kant ele fez essa revolução do sujeito agora as coisas que a gente tem hoje em dia em termos de pensamento são um pouco diferentes elas tendem a tirar de novo o sujeito de foco e colocar o meio em que ele vive e isso é demonstrado por um monte de gente que o que a gente conhece são discursos o que a gente conhece muito como ciência é o discurso europeu a gente não pode ter dúvida quanto a isso até como literatura como arte cultura até pouco tempo antes era França depois virou para a América do Norte Estados Unidos pessoalmente é interessante ver o que outras vozes podem dizer o que por exemplo geólogos africanos poderiam contar diferente ou asiáticos nesse sentido de novo eu vou falar para quem não leu ainda eu recomendo esse livro que se chama Armas de Hermes e Aço não conhece ele não ele é um livro interessante que é o seguinte é isso o cara está no começo do livro ele está lá em Papoá Nova Guiné um negócio assim e o chefe lá da TRIP pergunta para ele por que vocês dominaram a gente a gente foi lá e o cara ele não conseguia pensar nenhuma resposta que não fosse eugenista não porque a gente é melhor e aí ele foi correr atrás disso e começou a juntar algumas coisas que na verdade é meio determinado geográfico um pouco onde você cresceu você pensa a Europa ela junta um monte de características que favoreceram isso ela é o Oeste quanto por exemplo na África ou nas Américas o Oeste e o Norte Sul então se você desenvolve uma semente aqui uma planta aqui você consegue espalhar ela né mas você não consegue fazer isso por exemplo na civilização Inca onde os milhos que os Incas tinham eram coisa em cima você não conseguia fazer essa genética outra coisa aí isso fica muito legal para a gente que é geólogo geógrafo e tal são os acidentes geográficos né tem giz aí não dá pra usar será então olha o que que você fez quando tem aqui a marcação não é para ter o que? – É o que o que que você é o que? O que você fez? – É o que eu falei foi lá que você que você álcool aqui a Barry a clássica vem que tem uma barreira que te ó que não é o que eu é o que eu em o que é O que aconteceu? Tinha uma série de barreiras de abraços que deixavam você como um copo se desenvolver aqui, ou seja, como outro copo, como outro copo aqui. E esse copo tinha estado muito esperto, porque o filho deixa de tentar invadir. É uma cultura, ao contrário, muito forte, que teve confecção. Ao contrário de uma Amazônia que até hoje, se você quiser, se você faz pra caramba pra você desenvolver. Ou de uma arca pra você, uma faixa de alho, uma faixa de alho. E isso é muito legal pra gente. Os geólogos mesmo que tem a arca. A geologia, a gente tem uma geopolítica, né? O que é que a gente faz? 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 Até os álcools, assim, o que a gente chamava de cara lá? Ali, eles vão invadir para elefante. Os álcools para elefante. Os álcools para elefante. O que, e aí, porque passar nem isso né? Não, não. Então, assim... Foram barreiras que levaram... O que a gente conhece hoje com grandes potências, né? Não é destruído agora, não. Não. É que a gente faz... 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. E aí E aí É, tem que passar a lista aí Que vai ter um sorteio agora Depois, né? Paz, vem cá Eu tenho que agradecer as meninas aí da organização Porque esse negócio, quando eu fiquei sabendo que o tema era esse, né? Aí eu falei Não, eu tenho um trabalho lá da filosofia E foi eu que enchi o saco delas Não foi elas, não queriam Não queriam Encher o saco Não, só queriam Mas eu vou agradecer vocês aí E parabenizar também Que tá muito bacana a organização, viu? Bacana mesmo Ah, não, não Vou falar outra Não, não Obrigado. 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 Obrigado.